Ele parece que você tá olhando pra outro lado, mas se tu olhar pra cá, ó, parece que tu tá olhando pra câmera A gente veio aqui na área e hoje eu vou trazer um vídeo meio que diferente aqui no canal Que hoje eu vou, eu vou ficar bem aqui, tipo, eu fico bem aqui nesse carro Aí a pessoa meio que passa direto, tá? A gente vai esconder as pessoas E se vocês deixarem 20 likes, eu faço isso à noite, hoje mesmo Então deixa o like, se inscreve no canal E hoje eu tô com um convidado especial Mas antes de mostrar esse convidado, baixe o aplicativo OneFootball O melhor aplicativo do mundo de futebol Você vai saber todas as notícias do futebol E esse convidado especial, o Lucas Fala, Lucas Meirão Ele é muito engraçado E vamos lá pro vídeo 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 E vamos lá pro vídeo